A Polícia Federal deflagrou nesta manhã a Operação Papel Fantasma para apurar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional envolvendo a aquisição de papéis sem lastro por fundos de investimentos cujos principais cotistas são institutos de previdência municipais. O repórter Gabriel Ciafrei tem as informações para a gente. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. A autora da Polícia Federal cumpriu nove mandados de busca e apreensão. Nessa operação, a polícia investiga a compra de títulos de dívidas emitidos por empresas. Com essa compra, os donos, então, obtinham créditos. Mas, segundo as investigações, as empresas eram um fantasma. De acordo com a polícia, as negociações envolviam títulos sem lastro e também instituições previdenciárias municipais. As investigações começaram em janeiro e apontam a existência de pelo menos seis fundos. Erika, é com você. Obrigada, Gabriel.